e agora nós estamos na plataforma do Santander Santander X já estou logado aqui já tô aqui no meu perfil né perfil de teste Daniel teste e aí a gente tá na página da modalidade aqui universitários e empreendedores iniciais vocês vão ver que tem mais informações aqui equivalentes aquelas que estão disponíveis ali na landing page essa parte vermelhinha aqui é o que eu tô me referindo aqui como landing page e vamos fazer inscrição tá aqui o botãozinho então aqui dados pessoais já tem e-mail já tem o Brasil então gênero do usuário eu posso colocar masculino aí quem se identificar como gênero feminino coloca feminino quem acredita que isso não é relevante não quer prefere não responder não responda colocaria que masculino é super importante aqui a gente dá um opt-in de diversidade quer saber mais sobre o que é essa diversidade que tá sendo endereçado aqui então aqui as informações vocês podem clicar nesse texto azulzinho aqui não vou me ater muito a ele mas vocês podem acessar ler mais a respeito aqui a gente vai colocar um CPF ok aqui o seu RG cor ou raça aqui é desrespeito sobre aquela cor que você se identifica você pode escolher também não desejar informar opt-in da diversidade novamente celular para contato nível de escolaridade aqui é importante eu acho que um além dos dados pessoais que cada um de vocês vão preencher e que eu tô pulando aqui é outra importante vocês verificarem isso aqui hoje a gente leva em consideração inscrições para universitários e empreendedores iniciais apenas de quem ou está cursando nível superior ou quem já terminou né para todos os efeitos aí eu acho que inclui vale vale conferir no edital mas inclui graduações em nível completo e aí a gente não entra na especialidade se é uma licenciatura se é um tecnólogo se é um bacharelado tá então se eu fosse preencher aqui eu teria ensino superior aqui vocês vão poder digitar a universidade que vocês estudaram por exemplo eu estudei na universidade do estado de Minas Gerais muito provavelmente vai ela vai figurar aqui na lista beleza aqui você descreve o curso minha formação em design ano de conclusão nem vou colocar aqui né vocês vão se assustar quando eu terminei o meu curso certo mas seria isso e aí como você ficou sabendo do programa se foi por meio de canais do santandé de bakery universidade redes sociais mídia ou qualquer um desses tá essa é uma informação importante que a gente começa a entender é de onde vieram é os nossos inscritos aqui é importante que a gente continue evoluir evoluindo aqui nossos canais de comunicação beleza então se você selecionou outro aqui em uma dessas opções você descreveria aqui nesse campo bom vocês vão ver que eu vou pular eu vou dar o salvar e continuar e olha só aparentemente parece que eu terminei essa camada e não terminei vocês vão ter esse indicador vermelho aqui esse indicador vermelho é de não conclusão dos dados quer dizer que eu deixei alguns dados abertos e como vocês puderam acompanhar vários dados eu deixei aberto ali porque são dados pessoais e aí eu não quis me ater aqui trazer esses dados para para vocês aqui expor esses dados e aí